Senhor Presidente, agradecemos as partes pela confiança demonstrada ao Brasil quando nos delegam a responsabilidade de sediar a COP30. É com grande satisfação que informo nossa decisão de realizar a COP de 2025 na Amazônia Brasileira, um bioma essencial para conter o aquecimento global. Estou especialmente tocada pela indicação da Amazônia, onde nasci e cresci para receber esta conferência. Entendemos nossa responsabilidade de caminharmos juntos da estrela do norte para o cruzeiro do sul dos céus da Amazônia. Muito obrigada. 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 Obrigada.